Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando as entrevistas, os cortes, eu sei que vocês estão adorando. Ah gente, eu tô no Spotify também, tá? Então todas as entrevistas daqui do canal estão no Spotify, olha que legal. Hoje o meu bate-papo é com um cara cheio de talento, ele é um menino cheio de talento e que você que tá aí do outro lado conheceu muito bem, mas ainda pequenininho, ao lado do grande pai dele. É gente, o queridíssimo Roberto Leal. Então ao meu lado o filho dele, Rodrigo Leal. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, muito obrigada. Obrigado você. Obrigado você. Cheguei atrasado, viu gente? Tem que falar a verdade. Cheguei atrasado, já pedindo desculpa, desculpa de português e assim mesmo. Sincero igual seu pai, né? Ah, tem que ser. Seu pai era assim também, né? Era assim. Ou o pior de achar o português louco era por ele pra chegar atrasado com compromisso. Ele ficava três horas pedindo desculpa. É mesmo? Não, era britânico, apesar de ser português, tinha aquela pontualidade, preferia chegar meia hora antes. Eu vou te falar um negócio, eu sou meio atrasadinho em algumas coisas. Eu tô tentando me, aliás, tô tentando há um bom tempo manipular essa questão de horário. Meu Deus do céu, é terrível isso, né? E a nossa cabeça parece que não funciona assim. E músico é tudo louco ainda pra cima, né? Mas a gente gosta de cumprir o horário, é sempre bom. É verdade. Você tá fazendo uma grande homenagem, um tributo a esse homem que marcou o nosso país, né? Bom, amigo, é uma data muito bonita, né? São 50 anos de carreira, não se poderia passar em branco, né? Uma data como essa. O pai fez uma história muito linda no Brasil. Me emociona muito quando a gente se lembra que ele não era brasileiro, né? Que ele é um cidadão estrangeiro e que cativou o coração e conseguiu entrar no coração do brasileiro. Isso me emociona. A mim como brasileiro, o Roberto Leão nunca se sentiu estrangeiro no Brasil. Então, é uma bênção. A gente, mesmo ele estando ali do outro lado, a gente tem que comemorar uma data muito bonita. É uma carreira brilhante, pautada com muito êxito, mas acima de tudo com muito amor, muita fé. O pai era um homem de muita fé, de muita crença. E estamos aqui, obviamente, pra manter esse legado lindo que ele deixou pra gente. Você, junto com a Maíra, também, né? A Maíra, vão estar nesse palco. Vamos estar. Tem mais alguém da família nesse palco? Olha, a minha pequenina, a mais nova, a Bianca, ficou em Portugal. Lá está. Está estudando. O pai, papai, não posso faltar. Não posso faltar de maneira nenhuma. Que bonitinha. Eu sei que é uma homenagem ao vovô, mas senão ela também estaria aqui. Somos as duas netas e eu tenho mais dois irmãos. Um está na Austrália. A família está toda louca, viu, Liza? Está um na Austrália, outro no Canadá e eu aqui no Brasil agora. Mas no palco, no dia 19, na Casa de Portugal. É um dia muito especial porque é um lugar onde é que meu pai fez muitos espetáculos. É um lugar onde é que ele fez shows memoráveis. É a casa do português, né? Existem muitos clubes em Portugal, mas a Casa de Portugal é a casa de todos nós. Então, a gente resolveu dar o start nessas comemorações dos 50 anos. Um lugar onde tem uma história. Não é um lugar dos mais famosos, mas é um lugar onde, para nós, portugueses, onde, para a colônia portuguesa, é um polo muito importante. E eu queria muito começar por ali. Vai ser o primeiro show desse ano 2023 que eu vou andar, se Deus quiser, comemorando os 50 anos de carreira dele. Que maravilha. Gente, lá também em Portugal tem muitas delícias. Eu não fui, mas eu vejo sempre, assim, algumas notícias. E quando eu falo da culinária de Portugal, eu fico da água na boca, assim como essa taça maravilhosa que eu ganhei aqui da Frida Bistrô. Maravilhosa, fala a verdade. Maravilhosa. Não tem uma para mim, não? Tem sim. Com certeza. Vai ter uma para você também. Mas esse tributo que você está fazendo, esse tributo vai viajar o país? Vai viajar o mundo, se Deus quiser. O mundo. Eu já comecei a fazer... A carreira do país, ela é pautada não só para os brasileiros, mas onde há um português no mundo, o Roberto Léo foi ao longo desses 50 anos. Então nós temos uma colônia portuguesa muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Suíça, na Alemanha, na Venezuela, no Brasil. E onde há essa comunidade, eu vou visitar com o espetáculo. Eu já fiz o primeiro show no Brasil, mas esse tributo, ele começou por acaso nos Estados Unidos. Meu primeiro show foi esse ano, no dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, o dia de Camões. E nós começamos essa digressão nos Estados Unidos no dia 10. Depois eu tive um segundo show muito especial, que eu também escolhi a dedo, que foi na aldeia do meu pai, onde ele nasceu mesmo no norte de Portugal, lá em cima, quase beirando a Espanha, em Macedo de Cavaleiros, numa aldeia chamada Vale da Porca, que é onde o papai nasceu. E foi um show emocionante, como você deve imaginar. É uma mistura de alegria com lágrimas. Muita gente perguntando, poxa, mas você acompanha o teu pai há tantos anos, é tão fácil. Eu falei, o difícil não é cantar as canções. O difícil é estar nos mesmos lugares sem ele. Esse é o grande desafio emocional, de você levar alegria. E eu estou ali hoje cantando para ele. Então, eu estou segurando o coraçãozinho, porque é essa a grande luta. Não é cantar as canções que eu estou acostumado, mas sim enfrentar um palco sem meu querido pai. Eu sei que com o tempo isso vai se tornar uma situação mais normal, mas é um grande desafio. As minhas meninas querem estar no palco também, são as duas cantoras também. Tenho uma saudade do avô tremenda. Então, tem sido um desafio emocional muito grande para todos nós. E por isso que o público tem sido a grande ajuda. As pessoas que gostam do trabalho do meu pai, Lisa, o papai marcou por uma questão muito bonita, eu acho que na carreira, independente da música nova, se a pessoa conhece ou bate o pé ou arrebita, as pessoas gostavam daquilo que o Roberto Leal dizia. Meu pai era um homem de muita fé, era um homem de muito amor, de muita paz. Então, as pessoas o procuravam não só para ouvir uma canção nova, e sim para ouvir o que ele tinha a dizer. E como a gente costuma dizer que as pessoas, ninguém é substituído. O Roberto Leal, nesse aspecto, é difícil chegar ali perto dele. Então, eu peço só a Deus que me dê muita saúde, que me dê muita serenidade, para poder não substituir, mas poder levar esse legado de 50 anos de canções a quem é fã, a quem gosta e a quem segue de uma forma fervorosa a carreira do meu pai. O Roberto Leal foi abraçado pelos brasileiros, por esse país maravilhoso, todas as emissoras. Sim, o carinho. O Roberto passou por todas as emissoras. Por todos os lugares. E ele sempre foi muito querido. Mas saíram algumas notícias onde diziam que ele estava muito magoado com Portugal, porque Portugal não tinha reconhecido ele como aquele artista mesmo, de verdade. É verdade essa história? O pai era impossível ele ficar magoado. Era impossível, principalmente pelo país dele, que ele cantou a vida inteira. Sinônimo de Roberto Leal no Brasil é Portugal. Sinônimo de Portugal no Brasil era Roberto Leal. Ele cantou, acima de tudo, a terra dele a vida inteira. Vamos dizer que ele demorou mais tempo para convencer Portugal. Portugal é um lugar mais sério, um lugar que as pessoas são um pouquinho mais céticas. O Brasil cobra-se menos alguma coisa. E o meu pai, por ser um cantor popular, eu acho que teve mais dificuldade para entrar na mídia, vamos dizer assim. O povo, esse não. Esse abraçou o Roberto Leal desde o primeiro dia que ele pisou lá. Basta dizer que o Roberto Leal começou a carreira dele no Brasil. E ele já era uma realidade enquanto artista no Brasil quando foi a primeira vez a Portugal. Ele já tinha cinco ou seis anos de sucesso no Brasil quando foi a primeira vez para Portugal. E depois ele com aquele visual que ele tinha na altura, cabelo louro, comprido, calça de boca, cinto, aqueles cintos e tudo. Chegou em Portugal e até as pessoas reconhecerem o trabalho dele foi duro. Mas isso a gente fala em relação à mídia, não em relação ao povo. Porque o meu pai sempre teve um público gigantesco em Portugal, um público fanático em Portugal. Nunca me lembro do meu pai ter feito um concerto em Portugal com meia casa sequer. Sempre com casa cheia. Então essa mágoa, vamos dizer, que não posso nem chamar de mágoa, essa dificuldade foi realmente mais com a imprensa. Foi preciso um reality show. Olha que louco. Há uns anos atrás, há coisa de 13, 14, 15 anos atrás, meu pai participou de um reality show chamado Último a Sair. Que era um reality show fake. Gozando com os reality shows. Portanto, era tudo de mentira. Mas o desempenho dele foi tão bacana. Maravilhoso. E ele sabia que ele saiu do Brasil pra ir fazer esse reality show e sabia que ia ficar em quarto lugar. Ele já sabia que ia ficar em quarto lugar. Ah, já sabia. Já. Fake, né? Era tudo montado. Só quando ele chegou lá, o desempenho dele foi tão bacana que o diretor do programa chegou pra ele e falou assim, cara, você tem que ganhar isso. Você tá surpreendo porque ali ele pôde mostrar quem ele realmente era. Ele conseguiu gozar com ele próprio. Meu pai era um cara muito sério. Era uma pessoa que, por exemplo, fizeram ele fazer altas barbaridades. Meu pai fingiu que tomou chá de cogumelo. Meu pai teve que quebrar violão. Meu pai fez uma ruaça tremenda. E as pessoas viram um Roberto Leal mais à vontade. Um Roberto Leal a saber a brincar com ele próprio. E a partir dali, foi incrível, né? Que nem foi musicalmente que houve essa mudança. Mas a partir dali as pessoas... Poxa, a gente andou batendo num cara que sempre defendeu Portugal. A gente andou batendo numa pessoa que sempre teve os mesmos valores. Sempre foi autêntico e coerente com aquilo que fazia durante a carreira. E a partir dali, a tal mídia portuguesa, de uma maneira geral... Acho que a partir dali, ela fez uma vênia muito grande ao Roberto Leal. Independente daquilo que era a musicalidade dele menos ou mais popular, as pessoas se renderam exatamente pela autenticidade que era o Roberto Leal. E a partir dali, ele só teve apoios da imprensa. Sempre muito querido. Mesmo espaço que ele sempre teve no Brasil. Graças a Deus conseguiu ir em Portugal. Mas foi difícil. Nos primeiros anos, ele me contava que era um preconceito muito grande. Jura? Com sotaque muito complicado. Aqui no Brasil? Não, lá. 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 Aqui, a dificuldade era outra. A dificuldade foi na década de 60, no final da década de 70, no meio daquela jovem guarda toda, vir cantar música portuguesa no Brasil. Esse era o grande desafio. Porque era uma época, a jovem guarda tomou conta de tudo. Tomou conta de tudo. Era a jovem guarda, a bolsa nova, depois, enfim. A gente chegou um cara tocando o Vila, o que é isso? Na verdade, era a bolsa nova e o jovem guarda ali, né? Ali. Finais de 60, princípio de 70. E a grande dificuldade foi convencer o mundo editorial, por exemplo, que a música portuguesa, através daquilo que o Roberto Leal fazia, poderia ter uma chance. O Chacrinha ajudou muito. O Chacrinha foi o cara. Ele foi o cara. A primeira chance, tem uma história linda. e meu pai falava que quando as coisas tinham que ser, tinha uma história incrível. Quando ele... Meu pai dormiu três dias na porta do antigo Teatro Fênix. E o Chacrinha entra... Isso no Rio de Janeiro, tá, gente? No Rio de Janeiro. E daí o papai, com aquele cabelão dele, tudo parado ali na porta, o Chacrinha entra no terceiro dia, olha pra ele assim... Você é guiado? E ele, não, por acaso, não. Ele falou assim, você tem um jeito esquisito. Você tá no programa. E ele, com o violãozinho dele, seu pai, olha, ficou ali, entrou. Ele era o último a participar do programa. E naquela altura, naquele dia, tinha o grande festival de música da Record, e foram deixando ele pro final, deixando pro final, ele olhando pro relógio, dancei, não vai acontecer. E, de repente, houve um problema técnico, e eles tiveram que alongar o programa. E ele, pra além de cantar o Arrebita, uma vez, cantou duas. E dez minutos de Rede Globo naquela altura... Nossa! Era muita coisa. No dia seguinte, ele já não pôde sair na rua. Ele virou o orgulho dessa comunidade portuguesa que viu um português vencendo no Brasil. Foi o Chacrinha que deu esse empurrão, como o pai deu a tanta gente. E no rádio, quem deu esse empurrão foi o nosso querido amigo Barros de Alencar. Barros de Alencar deu pra muita gente. Pra muita gente. Pra muita gente. Ele participava até da caravana, na altura do Barros de Alencar. O Barros de Alencar, ícone pra gente que trabalha com jornalismo, pra gente que trabalha na área da comunicação, ele realmente foi um ícone. Não são muita gente. Mas aproveitando do que você já falou em relação ao que o Chacrinha disse com ele, muita gente achava que o Roberto Leal era gay. Caso cabelo. Muita gente. Isso incomodava ele? Não. Maneira alguma. Acho que todo homem... Meu pai tinha aquela vertente muito forte da dança, né? Obviamente tinha uma delicadeza a dançar, mas nunca incomodou, porque não tem o porquê. Acho que incomodar com esse tipo de... Não há o que incomodar. Acho que isso não é incômodo algum. O que eu acho que o que deixava ele mais triste, era as pessoas acharem que o cabelo dele era peruca. Isso deixava ele... Porque não era. E ele ficava... Todo mundo achava, não é possível que aquele cabelo todo arrumadinho não seja pelo menos pintado peruca. Gente, zero. Natural. Sempre o meu pai, a minha avó, tinha o cabelo loirinho, olho azul, e a outra metade da família, cabelo preto, típico português, que era o meu avô. E a parte da minha mãe, meu pai tem mais dois irmãos, os irmãos mais novos, eram loirinhos também, de olho claro. Então era super natural, ele cuidava daquele cabelo como ninguém. E você vê, né? Sempre, ele, mesmo antes de falecer, o papai sempre teve aquele cabelo loiro forte, era uma marca dele. As pessoas viam aquele cabelinho loiro, olha ali o Roberto, ele é reconhecido. Tem uma piada muito engraçada, ele não conseguiu ir pra praia, porque todo mundo reconhecia ele na praia. E um dia, teve uma coisa engraçada, eu preciso ir pra praia, a gente tinha uma casa no Acapulco, no Guarujá, há muitos anos, na década de 80. Daí ele resolveu, falei assim, gente, eu preciso, eu quero relaxar um pouquinho na praia. O que ele fez, Lisa? Deixou a barba crescer. Ele tinha ganhado uma boina do Roberto Carlos. Pôs aquela boina, deixou a barba crescer, pegou um charuto, que não fumava, meu pai não fumava nada, e foi pra praia. Foi muito engraçado. Isso tudo pode contar a coisa do cabelo. As pessoas passavam. E depois, pro azar dele, falei, gente, olha o estado que tá o Roberto Leandro. Coisa horrorosa. Tentando pra mim, ele não conseguiu se esconder, ainda fez pior. Mas ele era reconhecido, aquele cabelo dele era a marca registrada, mas nunca incomodou nada disso, porque não tem o que incomodar. Isso é muito maravilhoso de ouvir isso, de um cara que fez história numa época que, infelizmente, o preconceito era muito, muito, muito maior. E a gente tem, eu tô muito feliz de ouvir isso, sabe, de verdade, de ouvir essa, do que você tá me contando, que ele não teve incômodo, não teve incômodo nenhum, porque pra muita gente isso é um incômodo. E que bom, que bom. Tem que ser assim, gente. E outra, com o avançar do tempo não faz sentido o mundo entrar com preconceito, nenhum, não faz sentido algum. Se lá atrás, com a falta de informação, com a falta de vivência, com a falta de televisão, as pessoas podiam ter esse preconceito, hoje em dia não faz sentido algum, preconceito algum. É verdade. O seu pai, claro, hits atrás de hits. Mamonas assassina, enlouquecidos assim por ele, né, a gente lê, eu lembro disso, né, ficou Domingo Legal, querido Gugu, né, e eu lembro do domingo, às vezes tá dançando lá com o Roberto e com os mamonas. Os mamonas disseram que pegaram aquele trechinho, né, da música dele e tudo. Quando ele viu pela primeira vez isso, como é que ele ficou? É uma história bacana. Você sabe que no princípio, a colônia portuguesa ficou muito chateada com essa versão. Jura? Nós estávamos em Portugal, vou te contar a história, nós estávamos em Portugal e meu pai recebeu um telefonema, uma pessoa muito importante de cada comunidade portuguesa, dizendo Roberto, você precisa intervir, porque nós temos uma banda aqui no Brasil que gravou uma música sua, alterou a letra, fez uma versão de uma música sua e nessa versão a Maria tem bigode, o português tá no meio de uma suruba, você precisa intervir. Meu pai falou, gente, calma, e todo mundo cobrando uma posição dele. Cinco minutos depois, meu pai tinha recebido esse telefonema, o meu irmão mais novo, o Vitor, desce a escada com um sorrisão, pai, eu adorei a sua música nova. Aquilo fez meu pai pensar. Meu pai foi ouvir. E ele, a partir daquele momento, ele disse isso em todas as entrevistas que ele deu, que os mamonas levaram o Roberto Leal aonde ele não poderia ir. Houve uma geração inteira que não acompanhou o Roberto Leal e os mamonas assassinos, de vez de fazerem uma brincadeira de mau gozo, não, elas fizeram uma homenagem à colônia portuguesa, uma homenagem a Roberto Leal, por isso, tanto que o meu pai, a partir dali, nesses bastidores de Gugu e tudo, uma vez encontrou com o Dinho e o Dinho com uma lágrima no olho e falou, cara, espero que você de verdade saiba que isso nunca foi uma gozação. Eu trouxe uma pilha de discos de vinil do meu pai, tá aqui, eu ouvi você a vida inteira, tenho o maior respeito por você e meu pai, tanto é que é que o meu pai depois, não sei se as pessoas sabem, mas os mamonas, infelizmente, antes do acidente, os mamonas no dia seguinte iriam a Portugal. Eles estavam com viagem marcada para Portugal e eu e meu pai estávamos à espera deles no aeroporto, nós recebemos a notícia, indo para o aeroporto, que eles já não queriam. O meu pai, a partir dali, quis fazer uma outra homenagem, ele pegou a mesma música dele, que era a Casa da Mariqui, que foi a música que os mamonas fizeram a versão, e fez uma letra em cima daquilo e dividiu a autoria com o Dinho, e a música chamada Festa Ainda Pode Ser Bonita, dizendo que os amigos de verdade sempre vão fazer falta. Então, meu pai, para desmistificar até um pouco isso, que muita gente me perguntou, meu pai ficou bravo com essa versão? Eu falei, não, meu pai ficou agradecido. Meu pai ficou extremamente feliz de uma geração de 25 anos depois, quase 30 anos depois que ele iniciou a carreira, se lembrarem dele e fez com que o garoto de 7 anos naquela altura perguntasse, mas que dança é essa? Olha, foi por causa daquele português loirinho que os mamonas fizeram essa versão. Então, a gente levou isso como uma benção, como uma coisa bonita na carreira do pai, não como uma ofensa, nunca. Que maravilha, que maravilha. E você, então, pequenininho, já acompanhava seu pai, desde sempre, né? Desde sempre você acompanhava seu pai. E o Roberto, por onde passava, ele parece que tinha um negócio diferente, né? Eu acho que todo artista tem isso, né? Tem uma coisa diferente. Mas o Roberto, pai, também era diferente? Ou era um pai rígido? Era um pai divertido? Como era o Roberto, Léo, pai? Era um homem liberto. Era um homem que eu desafiei meu pai várias vezes. Eu tive o cabelo aqui, sempre fui roqueiro. Então, quando eu furei a primeira vez a orelha, eu fui naquela de filho... Olha aí. Você viu? Furei a orelha. Ele falou, ué, só furou um de um lado, por que que não furou do outro? Ele me surpreendeu. Ele, o meu pai, me educou assim. Pai, posso chegar em casa à meia-noite? Pode. Daí eu chegava à meia-noite em casa. Daí, no final de semana, eu tinha uma outra festa. Pai, você me deixou chegar à meia-noite, posso chegar de novo à meia-noite? Não. Pode chegar a uma. Por quê? Porque eu marquei com você à meia-noite, você chegou, você provou que eu posso deixar... Quem dá... Eu não te dou liberdade, você é que conquista a sua liberdade. Meu pai era um homem de muitas metáforas, ele falava com o coração e era um mega amigo. Era um homem que tinha muito amor naquele coração dele. E era um cara que... A saudade maior que eu tenho do meu pai, como todo filho que perde o pai, mas eu sou produtor do meu pai há 28 anos. Eu produzi os últimos 28 discos do meu pai. Ele me deu esse presente quando eu tinha 18 anos de idade para produzir o primeiro disco dele, demonstrando uma confiança tremenda em mim. E o meu pai me ajudou a sair da escola, eu parei de estudar, no oitavo ano. Os meus irmãos fizeram faculdade, mas a música tomou tanta conta de mim, que eu quase destruí o casamento do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, cética. Minha mãe é advogada, cética. Você vai fazer teu filho parar de estudar, você é louco! E ele falou, olha, eu prefiro meu filho feliz, fora da escola, sendo ele, do que o meu filho infeliz, fazendo contas de matemática que nada tem para ele, que ele não estudou também. Então, daí ele, quando eu saí da escola, ele me chamou de canto e falou assim, meu filho, temos uma prova para dar. Primeiro para você próprio, e depois temos que provar à família que a nossa decisão foi acertada. Portanto, para te responder, o Roberto Leal de rígido não tinha nada. Ele era um homem... A rigidez dele era a imponência do olhar dele. Ele conseguia se impor com a postura correta. O que eu fiz hoje aqui, de me atrasar sem querer, por causa do trânsito, acabava com o meu pai. Acabava com ele. Meu pai era um homem de... De muito correto. Como eu nunca vi ninguém na vida. Era uma pessoa que combinava alguma coisa com você, contrato bom é aquele que está na gaveta, que não sai dali de dentro. Você não precisava... Ele cumprir tudo o que ele impôs à vida dele. Então, era um cara que me deixou ser o próprio. Eu fui músico, quer dizer, meu pai cantava música portuguesa e eu cantava rock pesado em casa, com toda a liberdade do mundo. Minha irmã é atriz. O meu irmão faz desenho, é desenhista, trabalha com 3D. Portanto, cada um seguiu a sua pesada, mas sempre com um apoio incondicional. Ele sempre fez questão de deixarmos nós, escolhermos o nosso caminho, sempre com o apoio dele, independente de que caminho fosse. Que bom. E o que é que deixava ele chateado, além de se atrasar? O que é que deixava ele chateado? Muito chateado mesmo. Muito chateado, quando não reconheciam... Isso ele ficava triste. Quando Portugal não reconhecia que ele defendia Portugal acima de tudo. Ele falava, poxa, se o Brasil que eu não nasci lá, percebeu com tanta facilidade que eu levei Portugal com muito amor, por que eu tenho tanta relutância no meu próprio país para falar da música portuguesa? Mas lá está. No Brasil também acontece a mesma coisa. Quando você pega uma vertente mais popular, lá fora é mais fácil você falar de uma banda de rock, da música popular brasileira, de um artista mais elitizado. O cantor popular, a própria mídia tem mais dificuldade em falar bem de algo que é popular. Não é tão bacana falar de música popular. E meu pai defendia exatamente a música popular portuguesa, a música tradicional, a música de raiz. Então, meu pai não cantava fado, meu pai não cantava jazz, meu pai não cantava blues, meu pai não cantava rock. Então, com aqueles trajes, é a mesma coisa que hoje em dia qualquer um aqui no Brasil começar a defender as canções de roda, as músicas antigas com aquele linguajar e com que parece que é meio defasado em relação àquilo que a mídia hoje exige. E o Roberto Leal trilhou esse caminho. Ele foi buscar os instrumentos tradicionais. Eu brincava com ele dizendo assim, pai, a primeira música que você gravou era... E a última. Ele foi fiel. Então, quem queria seguir o Roberto Leal, ele deu muitas novidades ao longo da carreira como músico, como artista, mas ele nunca se desvirtuou. O Roberto Leal sempre cantou Portugal nos 45 discos de originais que ele gravou. Que maravilha, né? Sempre muito. Tem uma história, né? Tem. Tem uma história linda. Tem sim. Maravilhosa. Ele teve muitos amores. Olha. Muitas famosas. Olha, vou te contar uma coisa. Eu já vi o meu pai, e não é porque estamos aqui em frente à câmera, não. Se não falava, ele não está aqui, mas está ouvindo. Está ouvindo, está ouvindo, está vendo tudo. Está ouvindo, está vendo tudo. Eu aprendi a ser fiel com esse homem. Meu pai teve todas as chances. E eu era músico, filho mais velho. Era amigo dele dentro de tudo. Fazia turnê com eles, dormia nos hotéis todos com eles. Eu vi todas as mulheres lá em cima do meu pai. Todas. É mesmo? Não vou falar nomes. Famosas. Muitas. Muitas famosas. Muitas famosas. Eu não me peça para falar que daí ele vai ficar bravo. Só um nome. Ah, não, não posso, Liza. Eu conto depois. Eu conto depois para você. Ele vai ficar... Muitas. E eu já cheguei a sair de casa de famosas, de ir com ele. Vou dar só uma dica. De a gente ir para o Rio de Janeiro e o programa atrasar, 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 atrasar. Porque a famosa, assim, o fez atrasar. Ah, perdeu a ponte aérea, coitadinho. Estou lá em casa. Meu pai, ingênuo para caramba, mas muito. Muito. Não, tudo bem. Daí a gente chega na casa da pessoa. E a pessoa depois fala, Roberto, fica à vontade. Vou só tomar um banhinho. e já volto para a gente jantar. E o banhinho, depois do banhinho, voltava a moça de penhoar, de seda. Oi. Seduzindo totalmente o seu leal. E aí? E aí o meu pai, em dois minutos, Rodrigo, desce, meu filho. Pegamos um táxi e fomos embora. Pediu desculpas. Ele falou assim, olha, somos amigos há muitos anos, mas o que você vai levar de mim para essa vida a minha amizade, porque a minha esposa está me esperando em casa. Que legal. Ele sempre foi essa pessoa. Ele negou muito. Eu sei que... Eu falava... Eu brincava com ele. Eu falava assim, não, contava a verdade para o teu filho. Ah, agora eu sei que você está mais... Mas quando você tinha 20 e poucos anos, não é possível. Meu pai ficou 48 anos casado com a minha mãe. Único casamento. Três filhos no mesmo casamento. Ficaram juntos no primeiro dia até ele ir embora. Que lindo. Você sonha com ele? Sonho. Eu ouço ele. Você ouve? Eu ainda escuto ele. Ele falou, meu pai tinha uma espiritualidade do tamanho do mundo. Eu ainda preciso mais um tempinho para chegar lá. Mas eu escuto ele até hoje. Mas você escuta como? Eu escuto principalmente... Todo mundo tem uma vozinha aqui dentro. Todo mundo sente Deus de uma forma. Cada um sente da sua forma, com a sua religião, com a sua forma de entender Deus dentro de cada um. E cada um tem essa vozinha. E desde quando meu pai faleceu, essa vozinha, ela tornou o timbre dele. Essa vozinha fala com o timbre dele. E essa vozinha é muito boa, porque ela me faz sempre fazer o correto. Essa vozinha fala sempre para eu dar amor, ter fé, ter perseverança. E são palavras que estão dentro do vocabulário do meu pai. Por isso que eu sinto que a gente conversa com oração. Mas essas palavras eu sei que de alguma forma, esse anjinho, essa vozinha, tem a interferência boa do Sr. Roberto. E a presença dele, você já sentiu? Já. No palco. No palco. Todas as vezes que eu canto, que eu canto as músicas dele, eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele. Meu pai era um homem, eles acreditam. Quando eu falo de fé, vou te contar uma coisa rapidinha. Meu avô foi cego durante muitos anos. Pai dele. E meu pai e meu avô, durante muitos anos, ele fez mais de 10 cirurgias. Ele não nasceu cego, mas ele perdeu as duas vistas a 100%. E meu avô tinha muita fé que se ele voltasse a Portugal, naquela altura uma família portuguesa com 10 filhos, uma família grande, tudo uns pobretão. E de repente aparece o Roberto Leal, desponta. O primeiro dinheirinho que o Roberto Leal teve foi levar o meu avô a Portugal. Meu avô tinha uma fé louca. Se voltasse a Portugal, nós temos um santo, padroeiro da vila onde eles nasceram, da aldeia onde eles nasceram, que era Santo Ambrósio. E meu avô tinha uma fé tremenda em Santo Ambrósio e dizia que se voltasse a Portugal, ele ia resolver. Ele ia conseguir de novo recuperar a visão. Os meus tios, alguns dos meus tios muito céticos, milagre, isso acontece na casa dos outros, isso não é impossível. Meu pai lá levou o meu avô. Resumindo, uma semana depois foram para Portugal, meu pai ficou em Lisboa promovendo o disco, foi a primeira vez que ele foi para Portugal. E o meu avô foi lá para cima, para o norte, e todos os dias, religiosamente, ele ia para a Capelinha de Santo Ambrósio. Ao sexto, sétimo dia, não lembro qual foi o dia, com uma tia minha dentro da Capelinha, ele se sentiu mal. Estava muito calor, se sentiu mal, foi levado para o hospital e quando chegou no hospital, ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, o médico pegou o diagnóstico dele e falou, mas doutor, e os meus olhos? Como é que eu voltei a enxergar? Como o senhor voltei a enxergar? O senhor nunca foi cego. O senhor tem 100% das visões, das duas. Há quem chame sorte, há quem chame coincidência, há quem chame milagre. Eu vou chamar isso de uma benção. Quando uma família é presenteada com algo assim, impreterivelmente a tua fé dentro de você mexe com você. Que lindo. Então, a fé, quando a gente fala nessa questão de ter fé realmente, é muito sério. É muito sério, é muito sério. A gente já está quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu falo igual ao pai. É igual ao pai. Já que está aqui no finalzinho do nosso bate-papo, um recado que você recebeu dele em sonho? Eu tenho uma frase linda que ele dizia no palco e eu já ouvi essa frase, que é, não peça a Deus, mereça de Deus. Quando você faz o caminho correto, quando você anda pelas linhas corretas, amando o próximo, fazendo o que você tem que fazer sem pisar em nada e nem em ninguém, você não precisa realmente pedir a Deus. E é isso que eu mais recordo do meu pai. A fé era tão grande que ele não precisava pedir. Era andar na linha correta da vida, fazendo o bem que as coisas simplesmente aconteciam. E se você pudesse falar com ele agora, o que você pediria? Poxa, lá de cima, só uma coisa, para me continuar dando fé, para continuar esse caminho aqui sem ele, que é a parte mais triste, é a força que ele me dá, o que me alimenta para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas às vezes dói, dói de saudade, eu amo muito esse cara, ele era um amigo muito querido, uma pessoa que eu amo demais e me dá uma saudade tremenda dele. 2019 é um ano que você não gosta de lembrar. Não, não gosto, não gosto, não gosto de lembrar. Um ano, eu não seria filho dele, Liza, se eu não tivesse a fé que ele tem. E o que me mantém hoje de pé é lembrar das palavras dele, que a gente não vai embora dessa vida nem um dia antes, nem um dia depois, a gente vai no dia certo. Me custou acreditar nisso, que quando a gente perde, a gente é muito egoísta, o ser humano é muito egoísta, a gente precisa dar posse, a gente precisa tocar, a gente precisa ter para se sentir, né? Perto. E tem sido um exercício incrível, senti-lo, tê-lo, sem vê-lo. E depois da morte dele, você precisou de ajuda? Ficou com problema, depressão? Ficou muito mal? Como é que você ficou? Eu sei que você ficou muito mal, como todo mundo. Os primeiros meses, os primeiros meses foram de muita reflexão. Entendi. O que fazer a seguir, o que ele me deixou, ele me deixou nas nossas conversas, eu sei os próximos dez discos que ele ia fazer. Eu tenho todos os sonhos dele anotados. Então tem músicas aí para serem lançadas? Tem, claro que tem. Tem muita coisa. É mesmo, porque ele deixou pronta. Ele deixou algumas coisas prontas, na altura certa, eu achei que... Não foram muitas, não foram muitas, mas ele deixou, o quê? Umas 20, 25 músicas inéditas. Um disco? Praticamente, quase dois discos, né? Inéditos, que eu, aos poucos, vou colocando isso para fora. Eu não vou lançar tudo de uma vez. Há discos que a gente combinou em fazer. Mas ele deixou em voz gravado? Deixou em algumas coisas gravadas. E projetos que nós tínhamos já feito um com o outro, de a gente regravar coisas antigas dele. Que maravilha. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, querido. Olha, que esse tributo seja lindo, incrível. Vai ser. Como ele, né? Vai ser. Então, deixa as suas redes sociais. Olha, para quem quiser, rodrigoleal.com, Roberto Leal, oficial, no Instagram. E fazer o último agradecimento a você aí de casa, você, o público do Brasil. O Roberto Leal existiu, porque você desse lado fez ele. Uma palavra a você que fez, que ajudou a construir esses 50 anos de carreira. Beijo enorme a todos. Acabou não, quero música. Então, sem uma musiquinha não dá. Sem uma musiquinha não dá. Então, vamos encerrar com musiquinha. Olha, gente, vou fazer um... É um, praticamente, é um hino. Quer que afaste aqui a mesa? Vamos afastar aqui. Aqui é tudo assim, gente. Ao fim, é assim, né? Isso é um hino do Roberto Leal, uma música que ele fez para a aldeia dele. E diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas, ou bate o pé e o arrebita. É uma balada linda. Mais ou menos assim, ó. É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão lindo amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choro de saudades Na hora da ave maria Quando os sinos vão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Logo se prepara a ceia Na hora da ave maria Como é linda a nossa aldeia Que lindo Lindo E pra finalizar o grande hit dele Tem vários Enquanto a gente vai dando tchau e só dando beijo Então tá Vai, vamos lá, ó Vamos pro nosso refrão que a gente adora Ah, essa você canta comigo? Essa você canta Lindo Vamos. Obrigada.